Música Eu sou super a favor da legalização da caça no Brasil Vou contar só um caso rápido aqui para vocês Aqui em Goiás tem um projeto, agora Tocantino, um projeto formoso Então lá eles plantam arroz, uns charcos E vinham os bandos de paturi, de marreco, irerê e paturigo E devastavam as plantações, milhares de milhares Lugacinho você pensava até que a plantação era de sorgo, de tão marrom que estava De tanto marreco, tanto patinho, paturigo E os caras tentaram de todas as formas fazer um manejo Liberar a caça desses marrecos e desses patos para controlar um pouco a população Tentaram, 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 tentaram e não conseguiram legalizar Resultado, alguns fazendeiros foram lá, envenenaram Deu carretas e carretas de marrecos mortos A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul Com outro marreco migratório que vinha e comia o arroz Até com 20, 25 centímetros, dava um prejuízo maior ainda Também botaram veneno nas lavouras, acabaram Hoje nem emigração existe mais dessa espécie Então, infelizmente, existe uma burrice burocrática Hoje o manejo do javali tem mais de 40 órgãos envolvidos dando pitaco na questão do manejo do javali Por isso tanta burocracia, por isso tantas exigências, por isso tanta documentação envolvida Então aparentemente parece um grande pé no saco Mas nós temos que tentar caminhar dentro da legalidade Para conseguir conquistar o nosso espaço Para conseguir conquistar o respeito Para mostrar que caçador não é predador Vocês como eu sabem o prazer que é ver um filhotinho Ver uma ave, ver um pássaro Não abatemos, não matamos De forma... Não saímos dando tiro em tudo que se mexe O caçador de verdade, ele sai para caçar o alvo da sua caça Que no caso aqui é o javali Ele sai para matar um javali Ele não sai para ficar dando tiro em pau, dando tiro para cima O caçador de verdade, que não é moleque Quem quer dar tiro, vai para o stand de tiro, tá certo? Associa num clube de tiro, compra munição Você pode fazer isso de forma legal também Você pode associar-se a um clube de tiro, né? E vai lá e dá 200, 300 tiros, quantos tiros você quiser Mas vamos fazer a coisa certa para a gente ganhar o respeito da comunidade Des cansar das tr фотографias E vai lá e dá um clube de tiro Abertura